Fala família, como é que vocês estão? Tudo certo? Marcelão por aqui, mais um vídeo da Hard Flip, episódio número 9 da série de torneios para regulares. Hoje a gente vai fazer o que? A gente vai montar uma grade de torneios para que a gente possa se especializar. A especialização torneios, assim como a gente tem o cash game para regulares aqui, a gente tem também agora o torneios para regulares, a última série de conteúdos teóricos da Hard Flip, o que acontece? Não adianta só a minha especialização é torneios. É muito importante que você monte uma grade de torneios e que essa grade você repita com uma peridiosidade planejada. O que isso quer dizer? Que você planeje anteriormente quais torneios que você vai jogar, com qual banca que você vai começar e como montar esse planejamento. É isso que a gente vai mostrar no vídeo de hoje. Então, vídeo exclusivo, óbvio, para assinantes e alunos da Hard Flip, se você não é assinante, não é aluno, esse vídeo logo vai se acabar, né? Você não vai conseguir assistir ele inteiro logo depois da vinheta. Eu só queria mostrar para vocês rapidamente aqui o que a gente fez e como é que a gente montou isso, porque a gente montou uma especialização de bounty builder. Por que especialização de bounty builder? Primeiro, acredito que por causa do tempo, do período de registro ser um pouco mais longo, de serem torneios um pouco mais rápidos com um período de registro longo, aonde por mais que a gente às vezes não chegue no Endemoney ou não consiga premiar no torneio, se você jogar simplesmente um poker sólido, se você simplesmente jogar com boas mãos, esperar com paciência, fizer um certo volume de jogo, você mandando dois, três caras embora, você pelo menos não perde dinheiro. Então tem muito a ver, é muito importante que você assista ao episódio dois dessa série, onde a gente explicou mais ou menos qual é esse sistema e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre mãos de torneios, aonde eu já fiz o Fabricando a Banca Temporada 4, que vai vir junto agora com os torneios pré-regulares, que vai acontecer o quê? Mostrar exatamente como que eu joguei, as mãos que eu joguei, desde o early game, do middle game e do late game, aonde os torneios que eu joguei, eu salvei mãos individuais de todos os torneios jogados, para mostrar para vocês, então por isso que vai ser uma série longa, por isso que os vídeos são cumpridos e por isso que eu espero que você faça parte da Hard Flip como assinante, para curtir esse vídeo inteiro. Então, valeu pela galera, vamos voltar agora, a gente está em ambiente novo, escritório novo, casa nova, tudo novo, prometo que agora vão voltar semanalmente os vídeos e, enfim, vídeo exclusivo para assinantes e alunos a partir de agora da vinheta, a gente está esperando vocês na família, tá caras? Tamo junto! Conheça as mais de 20 séries de pôquer que a Hard Flip oferece em seus conteúdos, acesse o nosso site e conheça mais sobre os conteúdos e planos da Hard Flip, a teoria do jogo mostrada passo a passo. Tchau!